Música Em Rolim de Moura, o decreto que mobilizou centenas de pessoas a ficar em quarentena ainda encontra dificuldade com alguns. Mesmo com o decreto para as pessoas permanecerem em suas casas, ainda é grande a procura pelos ônibus intermunicipais e também pelos taxistas. Com a redução de passageiros para 50% em cada veículo de táxi, os motoristas dizem que o preço das passagens precisa ter aumento. O diretor da Contran diz que precisa cautela e que o PROCON pode sim ser acionado caso haja algum preço abusivo. O cliente ao solicitar o serviço e achar que está sendo lesado com valores divergentes, eles devem negar e solicitar o PROCON, que é o órgão responsável por essa situação. Música 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 Música